IgorTV, galera obrigado pelos sete inscritos, muito obrigado mesmo, tem aqui o Vermache, mas vocês são feras e aqui o canal vai crescer cada dia mais, então galera, eu agradeço a Deus primeiramente, eu agradeço a Deus muito a isso, então galera, muito obrigado mesmo, e só queria agradecer a minha família que também tá no canal IgorTV, agradecer meus amigos, agradecer também as pessoas que estão me incentivando no Youtube, então galera, muito obrigado, e agora eu sou fotógrafo da igreja, PIB PBA, que é a primeira igreja de Batista de Penaíba, então galera, você tem que agradecer, sete inscritos, como fala, sete inscritos é uma vitória, sete inscritos são vocês, então galera, vocês que vão me crescer, o canal, crescer o canal, crescer a nossa, nossos vídeos, então galera, coloca nos comentários aqui ó, coloca um comentário embaixo, o que vocês querem ver no canal, o que vocês querem ver, nesse ano de 2019, que a gente tá entrando aqui em 2019, mês que vem, vou começar a fazer vídeos, todos os sábados, a partir das oito horas da noite, vai ter vídeos novos, então galera, vai se inscrever não, deixa o seu like, e até mais!